Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoredo E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharé Não tem medo de bamba São Paulo da Café Minas da Leite E a Vila Isabel da Samba A Vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintém Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol na vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Só o pelo amor de Deus Não vem agora que as morenas Vão logo embora Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aliquila Mas tenho o que fazer Mas tenho o que dizer Modeste a parte Meus senhores Eu sou da Vila A Vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintém Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de bamba São Paulo da café Minas da leite E a Vila Isabel da samba